Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso 23º encontro da nossa disciplina de direito empresarial da nossa Universidade do Estado de Mato Grosso. Hoje, o grupo que irá apresentar o seu seminário irá tratar sobre alienação fiduciária. A alienação fiduciária tem como significação o ato de transferência em troca de uma confiança, então é transferir algo com confiança. Isso quer dizer que o devedor passa um determinado bem para o credor, de forma que ambos vão definir o bem e a garantia que vai ser a forma de pagamento da dívida. A garantia desse pagamento pode ser o próprio bem, na maioria dos casos é o próprio bem, a ser adquirido pelo devedor. Na alienação fiduciária, ela é a representação de um modelo muito comum, utilizado então como garantia para pagamento de dívidas. A maior parte das pessoas que fazem uso vão utilizar um banco ou uma entidade bancária para financiar esse bem, que vai ser fruto dessa alienação fiduciária. A alienação fiduciária é algo complexo no estudo do nosso direito, das nossas relações empresariais, envolve uma grande relação entre posse e propriedade, fruto do direito civil, desse bem que nós estaremos alienando. E por isso nós temos que prestar atenção para que a gente não confunda alguns dos dispositivos legais, das disposições previstas na lei. Então, se o grupo já estiver presente, pode ficar à vontade para iniciar a sua apresentação. O nosso fórum de hoje, ele vai pedir para vocês destacarem qual é a relevância do tema apresentado pelo grupo de hoje. Então é bem tranquilo o nosso fórum, estamos quase terminando a nossa disciplina e todo mundo deve estar super atarefado, cheio de coisas para fazer, né? Então vamos facilitar as coisas. Se o grupo estiver presente, pode ficar à vontade. Bom dia, professor. Bom dia, Celso. É, vou colocar aqui na tela. Tranquilo, está aparecendo. Está aparecendo? Bom dia, professor. Bom dia a todos. Nós iremos falar sobre alienação fiduciária guarda-chuva e alienação fiduciária compartilhada. Vou fazer uma breve introdução sobre um pouco sobre o conceito e sobre o artigo que o senhor mandou para nós. O conceito, como o senhor falou, é um tipo de garantia em uma relação de negociação de compra de algum bem, imóvel, na verdade, onde o credor, nesse caso, detém a propriedade do imóvel como forma de garantia, mas não terá a posse. Pois a posse será do credor... Desculpa. Pois a posse será do devedor até o saneamento da dívida. E após sanar a dívida, a propriedade passa a ser do devedor, novamente. Não, passa a ser do devedor. Desculpa. Ou seja, a diferença entre... Só uma comparaçãozinha. Entre a penhora e alienação fiduciária, é que na penhora o devedor continua com a propriedade e continua com a posse. E nesse caso da alienação, o devedor só fica com a posse, mas não com a propriedade. Ou seja, ele só pode... Ele só pode estar em cima do bem, mas ele não detém a papelada, no caso. O presente estudo do artigo visa expor de forma mais abrangente os dois institutos, né? Que são a alienação fiduciária guarda-chuva e a compartilhada, que são das leis 13.476 de 2017 e da medida provisória de 992 de 2020. Que visa salvaguardar e impulsionar o acesso ao crédito. Ou seja, veio para facilitar as pessoas a pegarem crédito por causa da pandemia, né? Que a pandemia veio... Que fez um coapso na economia e as pessoas ficaram... Ou as entidades financeiras, né? Ficaram meio assim, porque muitas empresas decretaram falência e precisavam retornar, né? Muitas não tinham dinheiro e dava um bem como forma de garantia. Que essa, no caso, seria a compartilhada. Que, tipo, tem muita gente que dava um bem em garantia de várias dívidas. Mas tinha que ser com o mesmo credor. Tipo, o imóvel vale um milhão, aí você deixou de garantia com uma dívida de 300 mil. Aí você pode fazer posteriormente, só que com o mesmo credor e por tempo limitado, né? Conforme as cláusulas de você devolver o dinheiro, né? Mas você pode, com o mesmo credor, adquirir outras dívidas, outros empréstimos. Só até chegar a um certo valor do imóvel. Não pode ser totalmente o valor do imóvel. Tem que chegar mais ou menos perto. Porque aí eles vão calcular os juros, né? E tem que chegar mais ou menos ao valor do imóvel. A alienação fiduciária guarda-chuva, ela visa colocar um limite nesses valores para que nenhuma das partes saiam perdendo, né? E facilitando também a cobrança por parte das iniciativas financeiras, né? Da minha parte, professor, é somente isso mesmo. É só um breve relatinho, um breve relato e uma introduçãozinha. E passo a palavra para a Marcela, que vai falar mais tudo. Obrigado. Bom dia, professor. Bom dia, colega de turma. Vou falar um pouco sobre a alienação fiduciária. Um pouco sobre o contexto histórico. Trazer um pouco a conceituação para vocês. A alienação fiduciária, ela veio através da Lei nº 4.728, de 1965. Através da Lei de Mercado de Capitais. Ela foi introduzida ao Brasil a partir dessa data. Só que ela só tratava de bens móveis até então. Foi só a partir da Lei nº 9.514, de 1997, que a alienação fiduciária veio tratando de bens imóveis. E, assim, um conceito geral. A alienação fiduciária é um negócio jurídico em que o devedor transfere o bem no nome do criador até o saneamento da dívida. Vamos colocar num exemplo prático já. É o que acontece na financiamentos. É um tipo de financiamento, né? Mas financiamento bancário, onde se compra um carro, até o momento em que o devedor não sana aquela dívida, o carro não fica no nome do devedor. Ele fica no nome do credor, porque caso, sim, não haja o pagamento da dívida, o credor, como está no nome dele, é uma agilidade maior para poder reembolso dessa dívida, para poder sanar essa dívida. E é uma das coisas que a alienação trouxe. Veio contrapor tanto a hipoteca e outros tipos de negócios, de financiamentos ou coisas assim. Ela trouxe essa agilidade na retomada dos bens, que ficou mais fácil para que o credor pudesse sanar, ter de volta esse bem, esse imóvel, caso a dívida não fosse paga. Alienação fiduciária, apesar dela ter esse intuito com os bens imóveis, esse intuito na esfera imobiliária, ela pode ser ambregida para todos os imóveis, tanto a pessoa jurídica, tanto a pessoa física, elas têm essa... pode ser contratada independente. O objeto da alienação fiduciária, ela não pode ser usada em casos de penhoras. Porque, assim, de todo modo, ela ainda está no nome do credor. Então, o devedor, ele não pode usar isso para pagar a penhora, ou coisas nesse sentido, porque não é do devedor. Em teoria, enquanto não é sanada, a dívida ainda é do credor. Mas, assim, tem um entendimento do STJ, em que ele diz que pode ser usada a penhora dos direitos desse bem. Todos os direitos que esse bem poderia, de alguma forma, eximir, ele pode ser usado como penhora. Esse bem, ele não pode ser título nem de direito, ser usado nem para direito desse bem, se for caso de bem de família. Porque, nesses casos, ele não pode haver essa... ser instrumento de penhora. O que mais que eu tenho para falar para vocês? As taxas, por exemplo, no quesito de bens imóveis, as taxas de condomínio, casas, nesses quesitos, são de responsabilidade do credor. Assim, isso vai para o contrato a contrato também, né? Vai de caso a caso também. Mas, em regra, é isso. No caso, por exemplo, financiamentos, como que fica? Ah, e se o devedor levar uma multa, o devedor acontecer alguma coisa nesse quesito? Nesse caso, existe um instrumento chamado comunicação de venda, onde, apesar do bem estar no nome do credor, existe esse consentimento de que foi feita uma venda, não concluída, claro, porque aí tem a responsabilidade de credor, mas toda responsabilidade de multa, débito, alguma coisa referente, alguma infração causada pelo devedor, é de responsabilidade do devedor. sobre caso o devedor não consiga sanar essa dívida, ele não conseguiu pagar, o que acontece? É feito um leilão, é um negócio extrajudicial, onde ocorre o leilão, em que esse bem é colocado em móvel, é colocado em leilão para poder acontecer a venda e essa recuperação do pagamento da dívida. Nesse momento, até o segundo leilão, até ocorrer o segundo leilão, o devedor ainda tem essa prioridade na compra. Por exemplo, até o segundo leilão, o devedor conseguiu o dinheiro, ele pode ir lá e eventual o pagamento do valor do débito, somente até o início do segundo leilão. Depois disso, ele não tem essa prioridade. Caso até o final do segundo leilão não ocorra o pagamento, ou a venda do imóvel, do móvel, acontece a finalização da dívida. E o credor, ele já não tem mais essa... Ela não existe, extingue a dívida e ele não tem mais essa responsabilidade para cobrar, ele não pode mais cobrar, ele não pode, porque o imóvel, o móvel, ele fica como saneamento da dívida. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Próximo. Celso. Bom, bom dia. Bom dia, professor. Eu vou falar sobre, principalmente sobre as leis, a lei e a medida provisória, que são os principais dispositivos que regem a alienação fiduciária. Bom, a lei, ela vai falar, vai colocar em pauta, a possibilidade de abertura de um limite de crédito com a garantia de alienação fiduciária do imóvel. Uma forma simples de explicar isso é que a garantia, vai tratar sobre a garantia que o empresário, o banco, o que seja, vai ter como pagar uma dívida futura e com isso ele consegue um crédito. Ou seja, ele vai pedir um crédito num banco, ele precisa ter um bem para poder alienar, para poder falar, eu vou pagar essa dívida, estou aqui na minha casa. Já a medida provisória, ela inaugura, como é uma medida provisória nova, ela tem pouco estudo ainda sobre ela, mas ela já vai inaugurar o compartilhamento em segundo grau, sendo ambos limitados, os dois, a lei e a medida provisória são limitadas ao sistema financeiro nacional. É um ponto muito importante que a lei 13.476 traz a respeito da disponibilidade da alienação de mais de um imóvel, que vai dar a garantia de abertura. Só que para essa questão do abatimento da dívida, deve ser levado em consideração o artigo 899 do Código de Processo Civil. Quer dizer que é, que diz ser necessário encerrar os leilões caso a dívida já tenha sanado. Por exemplo, a pessoa vai lá e coloca dois imóveis para, como, para alienar dois imóveis, né? Só que aí acaba não sendo necessário leiloar os dois. Sendo assim, no primeiro, após o primeiro, já encerra os leilões e ele fica com, ele abate a dívida e o imóvel retorna para ele. Ou caso ele queira pegar mais crédito, ele tem essa possibilidade também. o... O... Tá, só um momento. Antigamente, não existia um... algo que regia tão forte como esses dois dispositivos, né? Era tudo muito vago, não tinha algo específico para essa matéria. E... A lei 9514, que foi a lei que a Marcela falou, ela não tratava sobre a execução de imóveis. O que tratava era o Código Civil, que falava que... sobre a hipoteca. Que a hipoteca pode ser constituída para garantia de dívida futura ou condicionada, desde determinado valor máximo de crédito garantido. então ela não... não... não era algo voltado para a alienação fiduciária. Falava mais sobre hipoteca, que não é a mesma coisa, né? Aí... A hipoteca era uma dívida futura, tratava basicamente de um limite de garantia que exige a Constituição por via de um instrumento público. Quando o negócio ultrapassasse valores de 30 salários mínimos. Alguns pontos fundamentais, fundamental, dizem a respeito sobre a ação de cobrança do saldo remanescente após a realização de leilões públicos, bem como a forma de acesso aos limites de crédito por meio de operações derivadas. Nesse segundo ponto, o limite de crédito pode ser... pode se afirmar que a instituição financeira fará uma análise de crédito prévia para a abertura do limite. Porém, não é obrigado a... 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 a empresa que vai conceder o crédito, né? Não é obrigado a conceder integralmente através de operações derivadas. Caso o... o tomador não continue atendendo aos requisitos mínimos na época da abertura do limite, o Banco Central veda as instituições financeiras celebrarem operações quer sejam dentro de um... de um limite ou não. Eles dizem que é muito risco, né? Só que aí o... todo esse processo para a alienação fiduciária está garantindo muito mais celeridade, muito mais... está trazendo muitos benefícios para a compra e venda de imóveis ou de crédito, quer dizer, de pedidos de crédito, né? O tema acerca da alienação fiduciária de imóveis tem passado por muitas inovações no âmbito do sistema financeiro nacional. Após essa medida provisória que é recente do ano passado, é tratar de outros temas além do sobre o compartilhamento da alienação fiduciária. Tá, pode... pode passar, o Celso. Passou? Tá. Não? Volta. Isso. Esse é um outro tópico que eu vou falar também, que vai falar sobre a alienação fiduciária guarda-chuva e a alienação fiduciária compartilhada e os impactos disso no negócio. A alienação fiduciária guarda-chuva tem respaldo no artigo sexto da lei 13.476 de 97. Ela vai falar o seguinte, as garantias constituídas no instrumento de abertura do limite de crédito servirão para assegurar todas as operações financeiras derivadas independente de qualquer novo registro ou averbação adicional. após ler isso dá para se entender que a denominação guarda-chuva tem como um principal objetivo é garantir valor, prazo e as operações financeiras derivadas automaticamente. O que é isso? Ele não tem a necessidade de toda vez que for realizar uma nova operação financeira realizar registros e toda a burocracia. Isso vai economizar tempo, vai economizar dinheiro. Então, essa é uma das principais vantagens dessa aliança flutuífera guarda-chuva. Bom, além disso, um dos artifícios é a possibilidade de sujeitar dois imóveis num segundo leilão. apesar de ser considerado uma solução, considerada a solução dos problemas, ainda é uma forma pouco utilizada, até mesmo por ser muito nova. A aliança flutuífera compartilhada é exatamente isso, de você poder alienar mais de um imóvel. Vou falar mais sobre os impactos. O impacto significativo que é provocado pela aliança fiduciária de imóveis traz um modelo de execução totalmente extrajudicial, sem a necessidade da intervenção do poder judiciário. Sem dúvida, se trata de um mecanismo mais ágil, mais barato, consequentemente reflete na formação do preço do crédito. E para finalizar, vale destacar que a lei impacta positivamente no mercado de crédito no sistema financeiro nacional. Nas grandes operações que envolvem negócios, no ramo empresarial, do agronegócio e escala, e com relação à medida provisória, as pessoas acreditam muito que ela vai vir a ser uma lei porque até o momento ela tem beneficiado muito a aliança fiduciária e pedidos de crédito. Então, está trazendo muito benefício para o mercado atual. É isso. As considerações finais que dá para ter indicado essa medida provisória dessa lei 13.476 de 2017 são que foi uma evolução jurídica e implementam esses dois porque gera uma segurança jurídica tanto para o credor quanto para o devedor e conforme o Daniel falou desse negócio do crédito rural só tem uma parte desse crédito que é a cédula de crédito da área de afetação que é que você desmembra parte da terra para você alienar no caso penhorar para você conseguir crédito para comprar outro bem trator insumos essas coisas que aí encaixa na cédula de crédito de afetação voltando ao nosso nosso consideração finais é que facilitou e deu uma segurança maior porque tornando as taxas de juros mais atrativas também diminuindo os riscos de crédito de recuperação agilizando porque muitas pessoas penhoravam faziam o penhor que aí no caso ficava a propriedade e a posse no nome da pessoa e até o banco conseguir tirar a propriedade da pessoa demorava mais tempo hoje com essa com essa com essas duas com a medida provisória e com a lei facilitou a recuperação e deu uma segurança maior para as iniciativas financeiras e eles tornaram os juros mais atrativos para fomentar porque muitas empresas faliram dessa pandemia então seria uma forma de fomentar a economia e aquecer o mercado financeiro que estava meio em queda afeta nosso adianto que afeta bastante e muitas empresas decretaram falência e para se recuperar elas deram imóveis para pegar um crédito para pagar funcionários para pagar as pessoas para os fornecedores e veio para ajudar todas as partes tanto a iniciativa financeira quanto as pessoas físicas pessoas jurídicas então é basicamente isso professor do conspirações finais do trabalho agradecemos muito a atenção do senhor e dos colegas e sobre o trabalho é somente isso mesmo obrigado bom dia obrigado pela exposição do tema vocês então dando uma boa resumida né alienação fiduciária ela deve ser baseada sempre na boa fé e nunca ser praticada de uma forma leviana né pautada na má fé é para nós enquanto advogados futuros advogados nós vamos ter um papel bastante importante nessa relação pois o devedor quando ele tiver dúvidas ele vai sempre buscar a figura de um advogado ele tem que ter a certeza de que ele vai conseguir quitar essa dívida né para que ele não corra o risco de perder o bem alienado o grande exemplo disso é a compra e venda de carros né como vocês bem disseram onde a propriedade continua sendo do credor e o devedor ele vai ter somente a posse que é bem aquela relação lá do direito civil né por isso essa estreita relação a alienação fiduciária ela é uma garantia então é uma forma de garantismo nós podemos até entendê-la como um garantismo constitucional dentre aqueles né que nós estudamos nas outras áreas do direito é uma garantia constitucional relacionada aos direitos reais lá do direito civil e que vai ser muito utilizada pelas entidades bancárias né pelos bancos e como forma de parcelamento para que as pessoas físicas ou jurídicas possam adquirir os seus bens que satisfaçam os seus desejos as suas necessidades os seus anseios que é aquilo que a gente sempre está chamando de bem comum né no direito e hoje nós mudamos a terminologia de bem comum para o bem viver seguindo o pensamento do Alberto Acosta que quem for fazer tentar o mestrado na na nosso NEMAT vai perceber que a maioria dos projetos são pautados na questão do bem viver e não mais do bem comum mas são termos bem sinônimos que a é apenas uma substituição mais atual mais contemporânea essa relação de bem viver com bem comum continua sendo objetivo do Estado proporcionar o bem comum que é nada mais do que o bem viver no pensamento do Alberto Acosta tudo isso vai estar relacionado então com o nosso direito empresarial e nessa questão relativa a alienação fiduciária e os seus possíveis riscos como vocês expuseram os leilões né do bem que está alienado em que vai ter a possibilidade de estar sempre em primeiro na escolha pode dizer Celso professor só fazendo uma 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 um negócio que o senhor falou do nosso papel né do papel do advogado seria também da de discutir as cláusulas de adesão né que muitos no contrato do banco tem as cláusulas de adesão tipo só tem aqui o A pra você e como você muitas vezes o o devedor né a pessoa que está procurando crédito ela está numa situação financeira difícil a iniciativa financeira muitas das vezes aproveita dessa fragilidade do devedor pra é fazer esses contratos de adesão e aí nesse caso judicialmente se discute né muitas cláusulas porque são cláusulas abusivas e essa seria também a parte do advogado né discutir as cláusulas abusivas dos contratos sim inclusive no quando compra um carro por exemplo a parcela fica alta a pessoa não consegue pagar mais e ela vai lá solicitar uma renegociação da dívida né do saldo do devedor essa renegociação não é feita eles primeiro esperam a parcela daquele mês vencer depois que ela vencer que eles vão propor uma possível renegociação dessa dívida por quê? porque já vai cobrar o júri em cima né e aí vem com uma alternativa que não dá opções assim como o Celso falou não dá opções do devedor discutir se ele ainda pode pagar naquele valor mesmo naquela proposta nova que está sendo feita que muitas vezes volta quase ao valor original do bem no ato da renegociação então é algo que tem que se pensar muito e fazer uma boa consulta financeira antes disso daí a relação do direito empresarial com a economia com o direito civil o direito financeiro tributário um vai entrelaçando ao outro alguém tem alguma contribuição gostaria de perguntar algo não todo mundo quietinho hoje está frio bom dia professor aqui está 10 graus hoje bom dia bom dia professor hoje em dia acontece muito o problema da pessoa que compra o carro ou vende o carro aí você passa a posse para o comprador e não passa em definitivo lá a propriedade aí futuramente começam vir as dívidas e hoje em dia está tendo os protestos dos últimos cinco anos com a dívida e essa dívida sempre fica no proprietário as multas é o caso porque o governo ele consegue buscar quem de fato está registrado né existe algum instituto como que essa pessoa pode se proteger esse proprietário que já não é mais proprietário de fato porque a posse já está há muito tempo com o outro existe algum instituto para o advogado poder ajudar esse essa pessoa lesada como 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 judiciar judicializar isso que ele realmente passar a dívida lá a cobrança né conseguir passar a dívida na cobrança para quem está na posta assim eu não vejo muito meio né de efetivar esse realmente realmente não tem muito meio né nessa questão aí mas geralmente a gente aconselha a fazer o famoso contrato de gaveta né porque não tem como acontece muito nas questões de moto moto que tem mais casos quanto a isso detran cheio de problemas disso porque a pessoa vende a moto só que ainda fica no nome dela e aí começa gerar os impostos né e junto com as multas o detran é um grande exemplo disso então ou já transfere logo de cara assina lá reconhece a firma no documento para não passar por isso ou fazer o famoso contrato de gaveta que não serve como garantia nenhuma né se a gente for aprofundar juridicamente pode dizer Celso tem o caso também das pessoas que elas passam a propriedade também para a pessoa né quando o documento fica em branco e tipo já passa direto e nem espera a pessoa depois que é lá da baixa no detran das provadão do sumiço só que aí já foi né aí a pessoa já levou o veículo já nesse caso acontece acontece muito às vezes a pessoa por boa fé entrega a outra né a propriedade e acaba e a outra acaba sumindo acontece muito na verdade acontece com as casas populares também acontece muito as pessoas conseguem a casa popular e vende ela e aí qual é o outro exemplo que ia dar fugindo a casa popular daqui a pouco eu lembro as áreas de invasão também tem muita gente que faz o campeão da área né aí consegue pelo INCRA né aí acaba vendendo aqui na na minha região tem muito tem os assentamentos né e o pessoal a pessoa invade né a terra lá faz o campeão e depois que ela consegue ou às vezes nem consegue o documento já passa pra outra já vende pra outra já faz um negócio né um negócio gentil já faz um e acaba que a pessoa que comprou nem sabe como que tá a terra direito às vezes só compra de de boa fé e acaba levando a pior é teve um caso faz uns dois meses no Pará não lembro o nome da cidade agora que eles estavam vendendo os terrenos na beira da praia e todos são área verde não poderiam ser vendidos também é um exemplo eu acho que é a altera do chão a parte de praia ali a praia de água doce é é alguma coisa nesse nome mesmo é porque a terra é muito barata e muitas das vezes não tem escritura né porque a maioria das terras elas são invasão a pessoa chega invade muita coisa não é terra de ninguém só o subsol na maioria das vezes que aí pra você poder requerer o subsol né aí dá uma burocracia porque na maioria das vezes já é requerido por empresas internacionais né de mineração e acaba que você só tem a posse e da área superficial da terra quando você vai querer tirar um minério quando você vai querer tirar um poço fazer um poço de forma legalizada aí dá uma burocracia pra isso na maioria das vezes o subsol já é requerido já tem muito no Pará no Amazonas nas partes que tem muita muito minério ainda né as as empresas internacionais de mineração já requeriram tudo porque as gestões passadas venderam o nosso subsol a troco de esmola e por isso que hoje o brasileiro é que vai tentar tirar né pra se sustentar porque o garimpo em si é de subsistência não todos mas a maioria a mineração não que aí a mineração já vem degradando muito mais né uma área muito maior e e acaba não gerando emprego porque o dinheiro acaba indo pra outro país e o garimpo não o garimpo gira em torno da região ali e a pessoa já compra um negocinho ali no mercado o garimpeiro que trabalha na draga já compra as coisas por ali mesmo roupa essas coisas assim e acaba fomentando a economia já a mineração não a mineração já é pra exportação então não fomenta a economia local e aí é prejudicial nesse caso é só isso mesmo e eu tive acesso a dois casos em Castelo dos Sonhos no Pará tive acesso a dois casos muito parecidos com isso que também representam toda essa situação o texto proposto pro grupo estar apresentando esse seminário ele foi seguido a risca ele tem uma representação de procedimentos puramente bibliográficos né ou seja teóricos dedutivo que vai ser qualitativo né para relembrar um pouco aí da metodologia científica e ele refere-se então às relações do mercado de crédito o fluxo de empresas o incentivo de consumo bem como de investimentos e que passa por grandes problemas hoje devido a nossa pandemia né é importante se alientar então de uma forma bem sucinta que toda essa relação tudo isso que o grupo discutiu compreende então uma forma de garantismo por isso garantia de alienação fiduciária guarda-chuva e alienação fiduciária compartilhada que são temas bem propícios para tratar desse instituto que são instrumentos impulsionadores do crédito do comércio né do acesso ao crédito junto às populações mais carentes né minoritárias é uma possibilidade que o Estado propõe para que as pessoas possam adquirir os seus bens mas que muitas vezes a má fé faz com que isso se torne um grande problema na vida de muitas pessoas e aí vão virar ações jurídicas às vezes até milionárias e que nós enquanto advogados atuantes dessa área podemos ter bons frutos aí para quem gosta da área né porque são poucos os que realmente gostam dessa área pode dizer o professor também isso aconteceu bastante porque as pessoas que são os mais ricos né eles acabam tirando créditos milionários e muitos não pagam nós temos o caso do nosso ex-deputado e ex-senador não ex-deputado José Riva que ele tirava empréstimos milionários e acabou que no começo do mês ele estava devendo com o agiota que era o dono da farinha do negócio de farinha de trigo né o cara é da empresa de farinha de trigo produz farinha de trigo aí acabaram levando as coisas os móveis né da casa dele como forma de pagamento porque ele deu parece que três cheques em fundo e acabou que a pessoa foi comprar a dívida né porque o cheque é extrajudicial né e acabou que o cara foi comprar a dívida e pegou os móveis da casa do Riva e aí nesse caso no caso do tipo dessas pessoas assim pessoas que não pagam acaba afetando nas pessoas que às vezes quer tirar um crédito lá de 50 mil reais 60 para terminar de pagar a casa terminar de construir e acaba tendo que dar alguma coisa de garantia porque a iniciativa financeira acaba dando mais crédito para o rico do que para o pobre né que é a pessoa que não tem muito capital e às vezes a pessoa que não tem muito capital paga e o rico não que é o que mais acontece porque a gente sabe né acaba que as dívidas menores o banco acaba executando e a gente das maiores acaba indo e aí nós temos também o caso do nosso do nosso ex-ministro do Ario Macho que ele meio que é um funcionário do BNDES porque o 80% do capital financeiro dele é do BNDES sendo que o porto de Miritituba é dele também e acaba que 80% do capital dele é do BNDES então o BNDES investe nele para gerar uns juros para eles ou seja ele é um funcionário do BNDES só que o capital dele é grande então acaba que eles dão maior crédito por causa disso também o cara é grande é forte um dos maiores se não o maior do Brasil e produtor de soja e acabam que dá crédito para esses caras porque eles sabem movimentar o dinheiro e gerar juros para o banco acaba que é um investimento do banco exatamente enquanto os mais pobres vamos usar esse termo acabam não tendo essas possibilidades e é ele que vai pagar certinho por mais que sejam muitas parcelas ele vai pagar em dia vai pagar certinho enquanto os que possuem uma maior possibilidade um alto escalão deixam a dívida rolar e resolvem isso lá na frente depois é o nosso Brasil e cabe a nós tentarmos mudar um pouco disso essa perspectiva de futuro e ansiar por desejos e por mudança constante mas alguém gostaria de contribuir com alguma coisa dizer algo eu já estou recebendo alguns resumos tá os que eu não respondi nada que tá tudo ok quando tiver algum problema vocês vão receber um e-mail falando o que é pra corrigir o que é pra dar uma arrumadinha tá o nosso fórum de hoje então é destacar qual a relevância do tema com a nossa disciplina tentem responder ele agora e pra ganharmos tempo já que tá todo mundo atarefadíssimo então tentem respondê-lo agora antes da próxima aula de vocês pra já ficarem livres disso amanhã nós nos encontramos com a próxima apresentação que aí vai ser a nossa aula de número 24 e aí vão tá faltando só mais dois encontros um grande abraço a todos fiquem com Deus qualquer coisa entre em contato principalmente o grupo que for apresentar amanhã se tiver alguma dúvida entre em contato fiquem à vontade muito obrigado por estarmos juntos mais um início de manhã aí numa quarta-feira fiquem com Deus obrigado e até amanhã obrigado professor bom dia professor